Boa noite pessoal, como é que vocês estão? Então, bem-vindo a todos, agradeço a participação de todos. Nós vamos começar a projetar os slides, mas antes de projetar, nós vamos falar para vocês, muitos pediram que a gente relembrasse a parte do que foi falado na semana passada, na live, né? Então, nós falamos sobre fisioterapia integrativa no câncer de mama e hoje nós vamos falar sobre os suplementos Beljansky. Eu acho isso interessante, as pessoas perguntam, vai ficar 24 horas gravado, e depois nós vamos estar montando essa aula para disponibilizá-la dentro do nosso ambiente virtual do IHS. E no IHS nós vamos também estar passando para o pessoal que faz o Master Series, né? Que são as pessoas que estão inscritas normalmente no nosso ambiente virtual, tá? Então, nós vamos começar a projetar e nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre Beljansky. Então, vamos lá, pessoal. Simara, boa noite, bem-vinda. O pessoal está entrando. Deixa eu inverter aqui. Então, vamos lá. Boa noite a todos, bem-vindo a todos. Vamos lembrar, semana passada nós falamos sobre fisioterapia integrativa no câncer de mama. Vocês lembram, né? Toda a história que nós já vivemos, né? Vocês lembram que para complementar isso que nós vamos falar hoje, vamos lembrar que tem muita publicação, essa aqui de 2018, né? Acabaram de publicar que todas as terapias complementares e integrativas reduzem efeitos adversos na terapia anti-câncer da medicina clássica. Isso quer dizer químio, rádio, né? Mas tem muita pesquisa, como eu falei para vocês semana passada, que fala muito sobre os tratamentos através de métodos manuais. Mostrei esse slide, lembra? Então, alguns tipos de alimento podem interromper o malefício do câncer. De mama, por exemplo. Esse artigo acabou de sair, nós colocamos esses artigos. A Paula foi bem rápida no grupo de fisioterapia integrativa e já colocou na íntegra. Eu queria começar através desse artigo, pessoal, porque é um artigo prospectivo, né? Que foi acompanhado, olha só, o estudo. Isso aqui foi publicado no dia 22 de outubro, agora, né? Alguns dias, dois dias atrás. E foi publicado dentro da Associação Médica Americana, apesar de ter sido feito por um grupo de franceses. O estudo, ele foi, ele aconteceu entre março de 2009 e ele foi até novembro de 2016. Eles acompanharam 68.496 pessoas. Dentro deste acompanhamento, que foi então muitos anos, sete anos praticamente, mais sete anos e meio, eles tiveram em torno de 1.400 pessoas que praticamente desenvolveram câncer. E dentro desses tipos de câncer, principalmente o câncer de mama foi número um, alguns cânceres que são do sistema linfático, sanguíneo, próstata, etc. Dentro, eles acompanharam e fizeram correlações estatísticas com o consumo alto de alimentos orgânicos e praticamente todos os cânceres diminuíram. O mínimo que diminuiu foi 25%, pessoal, um quarto em relação a outros tipos de tratamento e principalmente aquelas pessoas que não consumiam alimentos orgânicos. Então eles chegaram à conclusão que a alta frequência no consumo de alimentos orgânicos está associada à diminuição do risco de câncer. Preste atenção, esse tipo de estudo, ele foi um estudo, nós não estamos falando aqui de vegetarianismo, nem de veganismo. Nós estamos falando que eles consumiram inclusive carne, ovos, vários tipos de carne, mas todos eles orgânicos. Então isso é muito importante e no final, como orientação, eles dizem, hoje nós temos segurança de que, e aí por exemplo, citaram o abacate. O abacate das diversas formas de poluição através de agrotóxicos, o abacate que é o que tinha menos agrotóxico, isso mostrando que muitos alimentos orgânicos não possuem os venenos que são os agrotóxicos. Então é importante a gente lembrar, nós vamos falar de suplementos que são para câncer, mas nós devemos lembrar que nós temos que mudar radicalmente as nossas atividades de vida diária, principalmente nosso estilo de vida. Mostrando para vocês que pesquisas em câncer, por exemplo, no papel da melatonina, vocês lembram na semana passada, desculpem, é muito importante vocês lembrarem que nós temos muitos outros tipos de ações naturais contra o câncer. Então vocês lembram que existem estudos mostrando que a reposição de melatonina vai regular o ciclo circadiano e nós temos ação sobre vários câncer, né? Combatendo o câncer. Então, como eu mostrei para vocês semana passada, foi encontrado em mulheres com câncer de mama baixos níveis de melatonina comparado aos grupos controle. Então eu quero relembrar o que nós falamos na semana passada para que a gente possa montar um conteúdo cientificamente comprovado, clinicamente comprovado, que possa ser complementar as terapias do câncer e ou pode ser uma solução como existe em vários países, né? Então, vários tipos de testes mostrando correlação entre sono, melatonina, câncer de mama e outros tipos de câncer, tá? Bom, falei para vocês também, antes de entrar, falar um pouquinho sobre o belgâncio, vamos lembrar que nós temos que, se a gente puder corroborar, por exemplo, com o jejum, olha só, se a pessoa conseguir fazer jejum antes da quimioterapia, será ideal. Foi aquilo que a minha esposa fez, né? Existem várias comprovações, porque reduz o nível inflamatório e as reações da quimio diminuem muito, né? Então tem muita pesquisa. E aqui nos Estados Unidos, vocês vão ouvir falar, a gente vem acompanhando vários congressos onde nós falamos de Oncologia Integrativa. Começou em 2003, né? Então aqui, ó, para vocês verem vários outros estudos, vocês viram aqueles estudos de 2014, estudos de 2010, 2009, que já falavam, né? Do tipos de jejum, jejum intermitente, etc. Bom, mas antes de entrar no assunto, pessoal, nós devemos entender que o que é feito hoje para câncer, né? Então hoje, eu coloquei esses slides em inglês, pessoal, não é frescura, não. É porque são de autores aqui, americanos, para que eu não mudasse nada daquilo que, não é o Afonso que você está falando, mas eu só estou reproduzindo. Então, vocês estão vendo aqui, que a gente entender que muitos tratamentos têm mudado. Vocês estão vendo que aqui também nos Estados Unidos, eles estão falando, olha, é tempo de mudança, né? Então hoje, o que acontece é que os tratamentos convencionais para câncer, eles precisam ser questionados, como esse médico, né? Está falando aqui nos Estados Unidos, né? Mas eles encontram resistência maciça para mudar, né? Do tratamento médico convencional, desde as companhias farmacêuticas, as companhias de seguro e também das universidades, dos meios, da mídia e da educação médica. Então isso aqui, para vocês verem, nós temos que discutir isso antes de começar a palestra, né? Então o que existe para tratamento convencional de câncer, obviamente nós sabemos, né, pessoal? Nós vamos combater as células canceristas, né? Por cirurgia, por radioterapia, por químio. Existem hoje vários tipos de, novos tipos de tratamentos, né? E que são imunoterapicos, etc. Mas normalmente a gente se desaponta com os resultados, né? Quando você fala isso para a medicina clássica, a gente leva bastante paulada, né? Mas quimioterapia, quer dizer, imunoterapia, etc. São feitas de maneira muito intensa. Mas o que nós viemos falar aqui não é falar mal da medicina clássica, pelo contrário, nós precisamos dela, mas falar dos elementos de tratamento de câncer integrativo, que vão combinar tudo isso que nós viemos falar essa noite aqui, ó. Que pode ser nutrição, a parte de suporte espiritual, psicológico, né? A parte de medicina energética, como acupuntura, homeopatia, magnetoterapia, mudança de vida, como nós vamos preservar o sono, como vocês já viram, exercícios, né? Vamos retirar as amálgamas, todas as intoxicações por mercúrio, as infiltrações nos canais, etc. E podemos usar ozônio, etc. Então isso tudo entra dentro dos tratamentos integrativos para câncer, né? Então se vocês forem verificar, na década agora, pessoal, no século que nós vivemos, 2012, por exemplo, já existem várias publicações, médicos famosos começando a falar, né? Dizendo, por exemplo, como este livro desse autor, né? Mostrando que existe uma teoria Warburg, né? Ele diz então que o câncer é uma doença, mas é metabólica, né? Não é só essa maluquice que a gente escuta da medicina clássica, né? E aqui existe, como eles começaram em 2003, aqui nos Estados Unidos, um conceito de oncologia integrativa. Então oncologia integrativa é o que eu vim falar aqui para vocês hoje, né? Então foi fundado em 2003, eu queria que vocês entrassem, vocês vissem como é muito importante, porque a gente está inserido nisso, nós que fazemos micro, fisioterapia integrativa, nutrição, etc, né? Então vocês vão entrar nesse site aqui, é um site da Sociedade de Oncologia Integrativa. Então ela foi criada em 2003, extremamente séria. Então aqui vocês têm os guias de oncologia integrativa. Então são livros, né? Como existe a Sociedade Britânica de Oncologia Integrativa, como existe o Instituto Americano de Oncologia Integrativa, com vários cursos. Então isso é importante para que vocês saibam que nós não estamos sozinhos, a batalha é muito árdua, porque ela é contra todo o mecanismo econômico, né? Que vamos falar assim, de uma máfia bem estruturada, né? Mas nós devemos entender que nós podemos utilizar a terapia integrativa, né? Na Oncologia, utilizando muitas técnicas de terapia ou de medicina complementar alternativa, junto com o tratamento convencional e nós temos isso através de dados baseados em evidência, né? Então aqui vocês estão vendo, né? Aqui nos Estados Unidos eles indicam muito Mindfulness, né? Então aqui vocês estão vendo o artigo de 2018. O artigo de 2018 também mostrando acupuntura no câncer de mama. O tratamento, por exemplo, para doenças de fígado, de câncer primário, com medicina integrativa chinesa e exercícios, né? Que são muito importantes para a linfedema, então revisões sistemáticas. Então vocês estão vendo que são todos os artigos de 2018, tá? E como eu coloquei para vocês, existe o último deles, que saiu, se não me engano, em 2017, que é a Guidelines, né? O guia prático, clínico de evidências, baseadas em evidência, para, por exemplo, pós-câncer de mama. Então aqui vocês têm onde vocês podem adquirir tudo isso. Acho muito interessante vocês fazerem o print aí, quem puder, dessa minha tela e vocês irem atrás para vocês verem que existe tudo baseado em evidência aqui nos Estados Unidos, onde eles indicam muitas técnicas as quais nós, em 2010, o Conselho Federal de Fisioterapia permite que o fisioterapeuta possa usar técnicas complementares e integrativas. Então nós temos que agradecer aos nossos políticos do Conselho Federal de Fisioterapia. E depois, agora, há dois anos atrás, nos deram permissão para suplementar, etc. E onde a gente tem crescido muito, né, pessoal? Então, antes da gente entrar aqui, ó, pessoal, nesse slide, que é um slide que mostra o que é Beljansk, vamos falar um pouquinho sobre Beljansk. E gostaria de falar, então, quem que foi Beljansk, né? Então eu queria que vocês entrassem nesses sites que nós vamos mostrar para vocês. e vocês verão que Beljansk, ele, em Iugoslávio, né, nasceu na Iugoslávia, depois migrou para Paris, ele fez Sorbonne, e ele é um grande químico, era um grande químico, e ele, incansavelmente, ele começou a desenvolver pesquisas contra o câncer, através de produtos naturais, né? E com isso ele conseguiu resultados fantásticos, ele provou que o DNA do câncer, de uma célula cancerígena, obviamente é totalmente diferente de um DNA de uma célula normal, e que ele encontrou que algumas substâncias naturais, como o pau-pereira, né, que vem da floresta Amazônia, o rovó, que é um arbusto da África, a própria folha madura da ginkgo biloba, tinha efeitos onde o target, ele era especificamente sobre o DNA, o RNA da célula cancerígena, e não como a medicina clássica que mata todas as células boas também, né? E não potencializa o poder energético que nós temos no nosso corpo. Inclusive, vocês vão ver que ele desenvolve o RNA da Escheresia coli, que é uma bactéria extremamente nociva e agressiva, mas que quando injetado dentro de parâmetros bioquímicos perfeitos, ela tem resultado em pacientes que estão fazendo quimioterapia. Então, nós vamos voltar a projetar para vocês terem uma ideia do que essa pessoa fez. Mas gostaria que vocês entrassem no site Natural Source e vocês vissem vários vídeos da vida dele. E ele foi perseguido, o laboratório dele foi destruído, ele foi processado, principalmente depois que o Mitterrand morreu, porque o Mitterrand deram meses, semanas de vida, e ele começou a tomar os medicamentos biogênicos, começou a melhorar, e aí morreu de outra coisa, mas ele foi perseguido pela indústria farmacêutica normal e, obviamente, pela medicina tradicional. E ele foi até as instâncias jurídicas onde foi processado e morreu de desgosto. Mas a esposa dele, Viva, e a filha, Sylvie Bergeonsky, mudam de Paris para os Estados Unidos. E há mais ou menos 15 a 16 anos, elas conseguem, então, reerguer todo esse patrimônio da humanidade e começam a publicar artigos em vitro, em vivo, e clínico e pré-clínico. E é indiscutível hoje nos Estados Unidos. Eles podem usar esses tipos de suplementos. No Brasil, infelizmente, nós temos um organismo que se chama Anvisa, extremamente complicada, burocrática e cheio de entraves que dificultam tudo no nosso país. E nós não temos esses suplementos aí. Então, se você que está me assistindo quer comprar e indicar para o seu paciente, para alguém da sua família, você tem que pedir para alguém comprar na Europa ou comprar, principalmente aqui nos Estados Unidos. E depois a pessoa mandar para a casa dessa pessoa, né? Porque, infelizmente, está comprovado no mundo inteiro, mas os organismos brasileiros são extremamente complicados. Os médicos também sofrem com isso, que fazem oncologia. Vi vários relatos essa semana do Hospital de Jaú com sofrimento monstruoso, com desvio de verbas, enfim, a medicina sofre também. Então, vamos voltar a projetar lá, pessoal. Então, qual é a filosofia de Beljansky? Então, Beljansky, praticamente, ele usa os conceitos da homotoxicologia, né? Então, se vocês forem ver aqui, nós temos... Normalmente, devemos evitar toxinas. Se você não parar de jogar toxina para dentro do seu corpo, não adianta você fazer rádio, químio, nada, porque o seu corpo vai padecer e vai ter problemas, né? Então, aí a coisa fica difícil. Depois, nós temos que equilibrar, restaurando o equilíbrio e, por último, devolver a parte de homeostase. Então, isso é muito importante, é uma filosofia própria deles, né? Então, se vocês forem ver, ó, vocês estão vendo? Esses são os produtos que são exclusivos. São vários livros escritos por profissionais médicos, principalmente americanos, né? Mas tem de outros países, da China, da Europa, onde médicos comprovaram os seus resultados. E aqui vocês têm, da direita para a esquerda, o ginkgo biloba, a primeira geração do pau-pereira, que é uma árvore da Amazônia e que é extremamente focada em vários tipos de câncer, né? O prostabel, que é uma reunião, uma união do pau-pereira, que estão esses dois, esse pau-FME mais forte, junto com o rovol, que é africano, né? Aqui dentro, especificamente para próstata. E esse real build, que é o RNA da Escrecha-Cole, especificamente para os pacientes que estão fazendo quimioterapia. Esse livro foi publicado agora, pessoal, faz meses, né? Então, a gente vai lutar a guerra, né? Vai vencer a guerra contra o câncer. Escrita pela Sylvie Berzhonsky, que é a filha, e que mantém todo esse patrimônio histórico aí contra o câncer e eles estão aqui nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, nós tivemos o privilégio de conhecê-los quando a Nilma, a gente estava em Las Vegas, num congresso de Oncologia Integrativa, de Medicina Integrativa, e nós conhecemos, essa aqui é a Josefina, que é uma Health Coach, uma Coach de Saúde, e a Sylvie Berzhonsky, que toca todo o trabalho, aqui vocês estão vendo o Francisco e o Daniel, que nós trabalhamos junto, né? Com várias pesquisas aí pelo mundo, né? Então, esses são os suplementos que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui novamente, vocês podem ver aqui, ó, Escrecha-Cole, e aqui vocês têm um extrato ribonucleico, quer dizer, um RNA, uma potência K12, que é usado para pacientes que estão fazendo quimioterapia. O ginkgo biloba, pessoal, ele é utilizado, mas não é o ginkgo biloba normal que nós utilizamos no Brasil. Eles têm um tratamento químico com a folha madura dele e ele impede, principalmente, para as pessoas se queimarem com radioterapia. Desculpa. O pau, né, 5FM, é o pau pereira, ele é o mais forte. Se vocês forem indicar, vocês vão indicar este aqui, ó, né? Melhor que este aqui. E depois o rovol, que vem de uma planta chamada rovolfia, que é um arbusto africano e que tem muitas propriedades anti-câncer também. Então, vamos falar um pouquinho. Aqui vocês têm livros, mas esses livros, pessoal, foram feitos, escritos, né, por pessoas extremamente competentes, né? Esse em especial por americanos, onde eles foram as pessoas que montaram o FDA. Então, tudo está comprovado, né? Então, aqui vocês têm várias pesquisas por universidades da China, pelas universidades aqui de Kansas, Columbia University e outras, né? Então, aqui, por exemplo, vocês têm uma publicação em 2012 da atividade anti-câncer, dos extratos da rovolfia vomitória e o pau pereira. Quer dizer, são as duas estrelas principais que combate cânceres e pelo menos 15 a 17 cânceres estudados e comprovados, né? Aqui vocês estão vendo o efeito desses tipos de suplementos atuando sobre, evitando problemas tromboembólicos depois de quimioterapia. Esses são, eu tirei foto dos próprios suplementos da minha esposa, da Nilma, né? Desculpem. Aqui ela tomou muito este suplemento para impedir que houvesse queimaduras quando ela fez 36 sessões de rádio, né? De mama, no câncer de mama. E esse aqui tomando, como eu falei pra vocês, durante a quimioterapia, o pau pereira junto com o rovolfia que ela toma até hoje é muito, né? Esse artigo saiu agora, ele é de 2018, mostrando, nós sabemos que o câncer de pâncreas, né, pessoal, é extremamente agressivo e quando a gente prescreve o extrato medicinal do pau pereira, ele inibe, então, várias células pancreáticas, né? Isso foi feito em vitro e em vivo. Acabou de ser publicado agora no início do ano de 2018. Então aqui, por exemplo, mostrando o que impede a metástase, o crescimento das células que são as responsáveis pelas metástases, né? E seletivamente, muito importante, usando, por exemplo, o pau pereira, um artigo de 2013, né? Mas todo mundo pergunta, mas e esse pau pereira Brasil, tal? Então, se vocês forem ver, vocês podem colocar isso nos sites de busca, aqui tem um artigo de 2011, mostrando a atividade do extrato, as frações e as substâncias isoladas das cascas, né? Daquilo que nós chamamos de G-spermum veloze alemão, né? Opsinacea, sobre a artemia salina. Quer dizer, este nome é o que? Praticamente o pau pereira, né? Então vocês estão vendo outros artigos aqui, ó, mostrando que a literatura química e farmacológica sobre o G-spermum, ela é revisada o pau pereira ou pau pereira, né? Então vem da Amazônia, eles pegam tudo isso, levam em extratos e depois fazem o tratamento químico. Então isso é pra nós, pessoal, da nutrição, da fisioterapia. Nós podemos indicar isso com total segurança, porque não teve efeito colateral, não teve nenhum tipo de combinação. Pelo contrário, todos esses artigos que eu tô mostrando pra vocês têm mostrado que, dá uma olhada aqui, esse aqui é um artigo de 2013 mostrando que a rovolfia vomitória, ela tem efeito, né, contra o câncer variano muito melhor do que a carboplatina, né? Porque a cisplatina, ela tem muitos efeitos colaterais, né? São medicamentos da quimioterapia. E se você for ver, associando a químio mais o belgência, que é onde melhor você teve resultado, ó, é onde você associa, ó. Você associa, por exemplo, a carboplatina da quimioterapia convencional da medicina, que é o que a Nilma fez, a minha esposa, ela optou, né, pelo medo, né, de largar a medicina clássica, ela fez a quimioterapia, associada a isso que eu estou passando pra vocês. Então, a gente viveu isso de perto, com um monte de paciente, pessoal, que nós temos acompanhado aí no Brasil, né? Então, repetindo, melhorou, ó, não impede a cite. Então, nós podemos prescrever com segurança. Nós vamos mostrar como vocês vão prescrever, né? Então, aqui, por exemplo, escrito por um médico francês, né, Christian Markowitz, no capítulo 8 de um livro de 2012, né, ele mostrando como é que ele usa, né? Então, quais são os protocolos, por exemplo, como é que nós vamos prescrever para, por exemplo, um tumor de, de, na câncer de mama, da próstata, ou útero. Então, normalmente, pessoal, se toma o pau-pereira, aquilo que, vamos voltar lá, então, para vocês lembrarem, né? O pau-pereira, que é este aqui, pessoal, pau-pereira, tá vendo, ó, pau-V-F-M, se toma um número de cápsulas de 4 a 5 cápsulas por dia, né? E você pode tomar isto aí sem problema. Para esse tipo de câncer, a rovolfe, vocês também vão ingerir 4 a 5, né? Sem nenhum também tipo de problema, né? O ginkgo biloba, de 4 a 6 por dia. E se estiver fazendo químio, vocês vão ingerir o RNA da esquerecha cólica. E são o quê? 2 a 3 por semana. Vocês podem fazer sublingual ou, então, dissolvido. Tá claro? Então, ficou claro? É fácil a gente prescrever para câncer de mama, para próstata, para câncer de útero, 4 a 5 do Paulo Pereira, 4 a 5 do rovolfe, 4 a 6 do ginkgo biloba. Se estiver fazendo químio, é radioterapia, pessoal. E aqui o RNA. Para quimioterapia, se tomam 3, né? Daquele RNA da esquerecha cólica. E assim vai, pessoal. Eu posso trabalhar para câncer de pele, como é que eu uso para câncer de tireoide, e outros tipos de tumores, por exemplo, de carcinomas, né? Que envolvem o intestino delgado, o intestino grosso. Então, existem protocolos, todos testados clinicamente. E eu gostaria que vocês que estão me escutando, vocês podem me cobrar, não é? Cobrem do Instituto Salgado. Eu vou passar todo esse material, por exemplo, para o Christian, e ele passa tudo isso aqui com muito mais detalhe para que vocês possam ler, não é? Nós passamos todos esses artigos para os nossos alunos do curso de fisioterapia integrativa. Mas, isso que eu estou passando para vocês, pela primeira vez na minha vida, eu estou falando publicamente sobre isso. Uma coisa que eu vivo há anos, né? Com os meus pacientes, e vivi com a minha esposa, né? Quatro anos atrás, e venho vivendo com outros pacientes há muito mais tempo, né? Nós temos que passar isso para que a população saiba que existe, né? Então, aqui para mama, próstata, útero, são os protocolos, né? Então, eu gostaria de a gente voltar a falar aqui para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Ver se ficou claro, pessoal, para vocês, né? Falando devagar. Os suplementos que nós temos são esses aqui, ó. Então, o Real Build, a média é que a gente utilize duas a três por semana. Ele vem numa cápsula, né? Ele vem numa cápsula, não é para você tomar, mas você quebra a ponta e ele é líquido. Então, você pode tomar isso aqui durante a quimioterapia duas a três vezes na semana. E como a quimio tem espaço de quinze, vinte e um dias, não tem problema nenhum. Você vai, né? Porque vem poucas, vem dez unidades, né? Neste tubinho aqui, né? O ginkgo biloba, vocês viram, eu posso usar quatro, cinco, né? Até seis, enquanto eu estiver fazendo radioterapia, né? O pau, pereira e o rovol juntos, eles são a quimioterapia. Você imagina que você pode receber para tomar cinco, dez anos a quimioterapia pelo seu médico, você vai tomar esse mesmo tanto, mas do pau FM e do rovol, né? Por quê? Porque eles dois juntos, de quatro a seis por dia, enquanto você está fazendo quimio, rádio, mas depois você tomando uns quatro por dia já basta, né? Então isso, você pode comprar isto normalmente aqui nos Estados Unidos e mandar para a sua casa aí no Brasil. Veja bem, este aqui, pessoal, está vendo? O ginkgo biloba, o pau pereira, o rovolfer, eles têm cem, né? Dentro de um tubinho, eles têm cem unidades, né? E aqui vocês têm dez unidades. Por quê? Porque é só usar durante a quimio. Então, por exemplo, aqui se você vai tomar duas a três durante a semana que você fez a quimio, no dia que você fez a quimio e depois, por exemplo, você vai dar um espaço de um, dois dias, toma de novo, mais um, dois dias, toma de novo. Então você vai gastar pouco desse aqui. Então você vai gastar menos. Mas esse daqui e esse daqui muito. E esse daqui você vai gastar na rádio, né? Então isso é importante para vocês terem uma ideia. Bom, então eu fiz uma live, pessoal, que ela é mais curta, até de propósito, e agora eu gostaria que vocês começassem a fazer as perguntas, né? Porque eu gostaria que vocês tivessem liberdade para isso, tá? Deixa eu tirar aqui, pessoal. Vamos lá. Tudo bem? Vocês estão me vendo? Então, pessoal, eu quis mostrar, falando sobre o Beljansky, porque vocês podem, né? Tem duas coisas. Era legal, às vezes, até vocês terem uma formação, né? Algumas turmas do Brasil, poucas eu traduzi, e aquela Josefine, que é uma Health Coach, ela pode dar aula online para vocês. Inclusive, vocês recebem um treinamento de uma hora, e vocês recebem até o certificado, né? Internacional. Um certificado bem bacana, que pode ajudar vocês depois. E vocês, vocês viram, né? É muito importante, né? Vocês estão perguntando sobre a leucemia? Mesma coisa, né? A leucemia é um dos cânceres que são auxiliados, né? Através deste suplemento, né? Os cânceres mais agressivos, o câncer de mama, o câncer de intestino, o câncer de pele, o câncer de próstata, o câncer de pâncreas, o câncer de ovário. Eles foram muito estudados, mas são 15 tipos de cânceres que foram estudados por essas equipes, né? Então, isso foi muito bacana, porque isso nos dá segurança para a gente poder prescrever, tá, pessoal? Então, eu queria que vocês entrassem no site, né? Fiz de propósito para poder mostrar aqui para vocês umas coisas interessantes, né? Quando vocês clicam no site que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Vocês vão ver que tem três linhas de produtos, né? Boa noite, tem uma pergunta aqui, a Leida, crianças também podem fazer o exercício? Sim, crianças podem e vocês vão diminuir a dose. Essas crianças têm que, às vezes, tomar, né? O que podemos evitar para sobrecarregar o organismo? Não sei se você é da área fisioterapeuta. No curso de fisioterapia integrativa, nós ensinamos tudo isso, né? Se você não mudar os seus hábitos alimentares, se você não praticar exercício, se você não for radical, você vai evoluindo. Só para vocês entenderem, sai uma pesquisa. Deixa eu responder para a Isaura aí. Se alguém enviar aí dos Estados Unidos para o Brasil, não tem problema passar pela Receita Federal? Não, porque são suplementos alimentares. O que vocês têm que pedir é que as pessoas coloquem que é suplemento. Não vai me colocar que é medicamento que vai parar na Anvisa, porque aí não tem comprovação. Anvisa é complicada, porque o que ela pede? Ela pede que a gente pegue tudo isso aqui, trabalhe fazendo pesquisa no Brasil, comprovando que aquilo lá funciona. Se funciona no mundo inteiro, para que você precisa fazer mais pesquisa? E eles são extremamente burocráticos, além de pedir, às vezes, recurso financeiro para as coisas andarem mais rápido. É uma coisa absurda, né? Então, vocês não podem mandar em grande quantidade. Com certeza vai ter que se pagar o imposto que é caro. Então, muitos pacientes têm levado, e o que muitos têm pedido, às vezes, é três potinhos de cada, que vão utilizar. São 300 suplementos de cada, e têm entrado tranquilamente aí, tá? Bom, o que a gente, vocês quando entrarem nesse natural source, eles pedem para que você identifique de qual o país é. Só tem um problema, quando você põe que é do Brasil, ou qualquer país da América Latina, eles não enviam. Porque todas as vezes que eles enviavam diretamente, esses suplementos desapareceram, não é só no Brasil, em todos os países aí. Então, o que eles têm, uma ligação é com Colômbia, porque não tem problema nenhum, né? Mas quando vocês entraram nessa natural source, internacional, vocês vão ver que vocês têm target aid, né? Que vocês têm suplementos belgianse, vocês têm que clicar à esquerda de vocês. Então, eu vou jogar aqui só para vocês verem. Então, quando vocês entrarem aqui no site, vocês vêm aqui e clicam no belgianse, né? Porque você tem detox e rejuvenescimento, tratamento de pele. Porque eles fazem tudo natural aqui, nos Estados Unidos, né? Então, vocês clicam aqui no belgianse, e aí vocês já vão ter aquilo que eu falei para vocês, o prostabel, a história do belgianse. Então, é muito legal vocês lerem os testemunhos das pessoas que foram curadas, né? É muito legal vocês entrarem aqui e verem cada produto, né? O que fala cada produto, né? Então, por exemplo, você entra aqui, Oncobel, Probel, que são uma linha profissional. Aqui, pessoal, só para vocês que são da área, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, farmacêuticos, aqui é quando você se inscreve aqui nos Estados Unidos, né? E daqui vocês podem prescrever. Por isso que eu nem estou falando isso, porque se eu clicar aqui, ó, eu vou entrar, ó, tá vendo? É um produto muito mais forte, comprovadamente, dentro. Aqui vocês têm, ó, Olha o que tem dentro, pessoal. Então, a parte do pau-pereira, da rovolfia vomitória, né? A parte do ginkgo biloba, o magnésio, etc. Dentro, para melhorar, então, a parte oncológica, né? Mas isso, ó, tá vendo? Só é válido exclusivamente através de um profissional de saúde daqui dos Estados Unidos. Então, geralmente, você pode comprar aqui, mas depois você não vai conseguir pedir isso pela internet, tá? Então, aqui, o imunopró, né? Que foram feitos especificamente para aquilo que vocês mostraram, né? Para alguns tipos de câncer especificamente, tá? Então, quando você entra aqui, ó, por exemplo, prostabel, que a gente não falou muito, tá? Tá vendo? Então, prostabel, ele é uma forma única para câncer de próstata. Os resultados são espetaculares, né? Então, tudo isso é importante vocês saberem que existe e que a gente pode recomendar isso aí tranquilamente. Pessoal, fico aberto a mais... Deixa eu só ver aqui. Tinha feito uma outra pergunta. Boa noite, Afonso. Bom, crianças, sim. Então, já respondi, né? Crianças também podem tomar. Vocês vão ter uma dose menor, né? O que eu fiz... Minhas filhas estudavam aqui nos Estados Unidos, já, Mariana, há alguns anos. Mas antes de elas virem, né? Normalmente, elas compravam só respondendo para a Mara, né? Sim, só vende em site. Você tem que entrar nessa Natural Source International. Você vai comprar pelo site, por exemplo... Tem muita gente que vem para os Estados Unidos, né, pessoal? Então, você manda do site, manda para um hotel que, por exemplo, um amigo seu veio e depois pega aqui desse site, do hotel e ele vai mandar para a sua casa, né? No caso. E aí não tem problema nenhum. Como eu disse, você vai pagar o transporte e vai pagar... Dependendo do valor, como não são tão baratos. Não sei se vocês viram o preço, né? Por exemplo, o Prostabel, pessoal, aqui, ó... Ele custa 145 dólares. Claro, perto de uma quimioterapia, né? É uma coisa maluca, né? Mas se eu voltar aqui, vocês vão ver que, por exemplo, o Pau Pereira, né? FM, ó... Tá vendo? Deixa eu pegar um outro aqui. Vocês vão ver que ele tem o Real Beauty, por exemplo. Vocês estão vendo aqui, ó... 85 dólares, né? Porque ele é barato para quimio, né? Aqui, como eu mostrei para vocês, o Pau Pereira, que é em torno de 85. O Pau Pereira é VFM, né? Ele é 100 dólares, né? Então, o site, pessoal, esse aqui, ó... Natural Source International, né? Existem também outros sites que são específicos pela Natural Source, mas esse é o oficial, né? Que vocês vão encontrar para comprar. Então, repetindo, vocês entram aqui nos produtos, né? Na linha do Beljâncio, né? E aí vocês vão encontrar tudo isso. Seria legal vocês entrarem no site e vocês verem os testemunhos, como eu falei para vocês, e verem os vídeos que existem no YouTube sobre a vida dele, onde ele explica exatamente tudo isso, né? Pessoal, professor sobre o curso da Health Coach, pode explicar melhor? Sim. O que dá para vocês fazerem seria nas turmas de cursos que vão supor, tem uma turma de micro, né? Vocês podem combinar com a Health Coach, que eu posso passar o contato, que chama Josefine, e ela marca um horário de Nova York com vocês aí, e aí ela pode dar uma formação para vocês, claro, ela vai dar em inglês ou francês, ou tem que ter alguém que traduza para vocês, ou então vocês têm que entender a língua. Tendo a formação, vocês têm um título online, né? da Beljansky que vocês podem guardar, mas seria legal porque ela te ensina, ela passa mostrando com mais profundidade cada um desses suplementos que eu não tenho autorização para falar, né? Sei, mas não posso falar se eu não tiver autorização. Então, ela é um coach de saúde, né? Então, vocês podem, por exemplo, a Rogério está me assistindo, né, Rogério? Você fala francês, então vocês podem pedir para ela, né, reunir uma turma em São Paulo, Belo Horizonte, onde vocês quiserem, mas contanto que tenha pelo menos umas 30 pessoas, tal, e numa sala, uma boa internet, e ela pode dar esse treinamento para vocês, tá? Isso, ela já me autorizou, já fez várias, né, formações quando eu estava dando aula aí nos grupos que eu passava da microfisoterapia, né, e alguns grupos que já passaram também em outros cursos nossos, tá? Pessoal, tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer, alguma dúvida que vocês têm em relação a esses suplementos, só lembrando, né, Rogério está intimado, tá mesmo, duplamente, né, por todo mundo e por nós, né, Rogério mora em São Paulo e pode pegar um grupo e entrar em contato com a Josefina e combinar previamente sobre a formação aí, normalmente, ela usa uma hora, uma hora e pouco, tá, pra vocês, mas eu tenho bastante experiência no uso disso, né, pessoal, e não só em câncer, mas em patologias degenerativas, né, eu não sei te dizer, Maria, não sei se é Maria Júlia, tal, eu não tenho tanta experiência, assim, com câncer e olhos essenciais, tá, e eu precisaria ver mais artigos e artigos, né, de prospectivos e artigos duplo-cego, randomizados, né, se você tivesse, manda pra nós, a gente pode verificar sobre isso, né, nos Estados Unidos, vocês vão ver naquele site que eu mostrei pra vocês, de oncologia integrativa, lá eles têm todas as comprovações que são validadas, aí vocês têm que ir lá e verificar se isso aí, né, no caso, tem, tem alguma comprovação, tá, em termos de óleo essencial. A Renata chegou atrasada, normalmente eles agem com um target especificamente sobre os DNAs das células, das células tumorais, né, então, enquanto a quimio normal e muitas drogas, hoje existem algumas drogas na medicina clássica que são, também tem um target, um alvo melhor, mas, pra explicar em resumo, esses suplementos da Beljansky foram quimicamente testados, né, em ratos, em lâminas, em seres vivos, né, seres humanos, e eles, quando você consome, eles entram diretamente sobre as células, sobre o DNA das células cancerígenas, que, pessoal, tem muita coisa explicando isso aí nos artigos que nós deixamos pra vocês na fisioterapia integrativa, né, a Mayra pergunta sobre o câncer de próstata, a dosagem é igual, vai usar de 4 a 6 comprimidos, né, para, como se fosse uma quimioterapia, né, se for agudo, pessoal, a gente chegou a usar até 8 a 10, enquanto a Nima estava fazendo quimio e rádio, estava agudo, câncer inflamado, tinha feito já cirurgia, esvaziamento, retirada dos gânglios, ela chegava a tomar 8 a 10 comprimidos por dia, então, um potinho daquele dava pra 12 dias, pra vocês verem que tem que fazer uma reserva legal, né, a Isaura pergunta, uma pessoa com câncer de ovário, com metástase em peritona, você acha que se beneficiaria com o suplemento, ainda vai iniciar a quimioterapia? Sim, a gente não sabe cada câncer, é um câncer, cada pessoa é uma pessoa, mas, a gente, nós tivemos alguns pacientes graves de câncer de pulmão, câncer de osso, câncer de estômago, que estavam já com metástase e estão vivos, estão super bem, né, e, e outros não, mas a maioria ficou bem, então, vale a pena tentar se a pessoa conseguir, né, ingerir esta dose, vale lembrar que uma pessoa com câncer de ovário com metástase em peritona, ela tem que correr, né, ela vai ter que tomar o Rovol, né, FM, e vai ter que tomar o Paulo Pereira, né, de 8 a 10 por dia, então, vai dividir durante o dia, que é o que eu fazia com a Nilma, né, então, ela tomava, por exemplo, 3 no café da manhã, 3 no almoço, mais 2 no meio da tarde, mais 2 à noite, né, tá bom, mas vale tentar, se a pessoa tiver condições, e vocês tiverem condições também de pegar esses suplementos, olha pessoal, vale a pena, sabe, a Lini, né, a gente está sempre à disposição de vocês, né, quando um paciente tem câncer de próstata, mais diabetes, mais cardiopatia, sim, vale a pena também tomar o blood sugar, né, você está falando dos nossos suplementos, né, Camila, da Natural Qana, vale tranquilamente a pena fazer isso para controlar, né, vocês lembram que o problema de açúcar no sangue, é o cortisol no sangue, é a acidez, e aí o câncer vai embora, né, ele inflama de vez, né, eu só não mostrei o último slide para vocês, mas o último slide ele dizia aquilo que eu falei na semana passada, nós estamos longe de sermos donos da verdade, mas por eu ter perdido meu pai com câncer, minha mãe com câncer, minha sogra com câncer, meu sogro com câncer, né, um cunhado que está com câncer, o outro que teve, e a minha esposa teve, né, e eu tive um princípio dele de próstata, pessoal, eu posso dizer para vocês que vale a pena a gente passar tudo isso para vocês, é, eu agradeço a vocês todos, semana que vem eu vou estar na minha casa em Orlando, nós vamos voltar a fazer na quinta-feira, né, porque fiz todas as quartas porque eu tenho meu compromisso com a minha filha aqui, Deus abençoe vocês, né, um grande beijo, né, com amor mesmo, de coração, e a gente se vê na semana que vem, né, com uma definição de texto que nós vamos fazer, né, de título para a gente falar, tá bom? Tchau.